Fui cancelado agora. Vai ser de novo por mim também. É mesmo? Aí, então pronto. Então eu tô no sucesso. Aí, vai me cancelar. Não, não faz isso agora não. Vai fazer, ele vai me cancelar. Olha lá, tô sendo cancelado agora. Aí, ó. Sabe que isso aí tá... É cancelado em real time, mano. No Instagram do cara. Família, não, papo reto. Tem um bagulho me deixando muito triste que me chamaram pra fazer uma entrevista. Eu não me lembro o nome do programa pra poder falar. Mas é com esse cara aqui. Não me deram água. Não me deram comida. Me ofereceram uma maçã. Tava farinhenta. Não comi. Pedi pra jogar no lixo. Não jogaram no lixo. Tá, mas eu te dei o que você queria, que era a minha rola. Ganhou!